Uma questão que a gente tem vivido no Brasil como um todo e acho que vai um pouco além da questão portuária, Adriano, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de que transportar é preciso, é que o modelo de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil sempre teve um protagonismo estatal e a gente chegou a um momento de restrições orçamentárias muito fortes que não sobrou alternativa. Olha só, vamos chamar a iniciativa privada, vamos melhorar marcos regulatórios, vamos dar aqui um pouco mais de segurança jurídica para esse tipo de investimento. Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso, o nosso podcast aqui, Adriano Paranaíba, seu podcaster, nome chique, que falou que eu tenho que falar esse negócio, que eu sou host do podcaster. Fala sério, né? Mas tá bom, faz parte da vida. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisa que aconteceu, primeira vez que aconteceu no Brasil, que foi a questão da desestatização de um porto, de uma companhia portuária. aconteceu lá com a CODESA, a companhia de docas do Espírito Santo, um consórcio aí arrematou aí para uma bolada milionária e vai fazer um monte de investimento e os liberais estão tudo empolgados com esse negócio. Mas eu falei assim, cara, vamos entrevistar alguém que não só é liberal, mas que também é do Espírito Santo e que entende a economia do Espírito Santo do Brasil, acompanha essa pauta de privatizações, desestatização, que é nada mais, nada menos, com o meu grande amigo Luan Esperandio. E aí, tudo bem, Adriano Parnabaíba? Falar o sobrenome errado, que encerrou o meu também, então tá tudo certo. Mas como é que é? Esperandio ou Esperandio? Esperandio. Esperandio, beleza. Adriano, prazer estar aqui com você, prazer estar falando. É sempre muito bom estar falando aí com amigos sobre pautas importantes que são capazes de causar impacto e ajudar a transformar um pouco as instituições brasileiras pra gente ter um ambiente um pouco mais livre e mais próspero, né? E eu acho que a grande questão aqui que a gente vai conversar é que nem tudo é preto no branco, né? Apesar de alguns avanços, a gente sempre tem alguns ceticismos e algumas questões, mas acho que o principal, mais importante aqui é que é uma agenda positiva e que a gente tem finalmente encaminhado. Demorou muito pra começar e acho que talvez a desestatização da CODES é a primeira peça no tabuleiro aí e a gente vai começar a ver esse tipo de movimento em outros lugares do país. Então, Luan, eu queria começar contigo dividindo justamente em duas partes do nosso podcast. Um primeiro falando especificamente sobre o Espírito Santo, sobre essa desestatização da CODES, depois a gente fala sobre privatizações, desse modelo aí ser replicado em outros lugares. Então, eu queria começar justamente perguntando qual que é a visão sua aí desse processo da desestatização da CODESA e qual é o impacto aí pra região, as expectativas do setor produtivo aí da grande vitória? Antes eu queria dar até um passo atrás, né? Porque a história do próprio Espírito Santo se confunde um pouco com o desenvolvimento da atividade portuária. A gente foi puxar ali no final do império, né? Você tinha uma necessidade muito grande de escoação do café. O Espírito Santo é muito forte até hoje, né? No agronegócio e na produção cafeeira. Você tinha um porto na região sul que não estava dando conta do recado. Então, a gente começou a criar um complexo aqui. Eu estou falando aí em 1870, que é o Porto de Vitória. Quando eu falar Porto de Vitória, vamos falar o complexo aqui em torno da região metropolitana. E acho que uma questão que inclusive poucos capixavas sabem até, tal como Florianópolis, Vitória também é uma ilha, que é a ilha de Vitória, mas é um arquipélago, né? Então, a gente tem dezenas de ilhas. E à medida em que você foi desenvolvendo a atividade portuária, você tem que fazer dragagem. E a cada dragagem que era feita, a gente ia interligando essas ilhas, né? Então, Vitória hoje, cinco sextos da região aqui de Vitória, do município de Vitória, na verdade, foram aterrados. Então, a grande parte do território da capital, na verdade, veio de terra do porto. Então, à medida que você vai desenvolver a atividade portuária, você pega e acaba expandindo territorialmente aqui a capital. E aí a gente teve diversos marcos, né? A gente teve dezenas de dragagens aí ao longo do século XX. E, então, especialmente ali, né? Na segunda metade do século XX, com a vinda de, por exemplo, Vale do Rio Doce. Então, para ter uma estrutura eficiente para o escoamento de commodities, né? Então, foi criada uma estrutura que é razoavelmente eficiente, né? Para atender essas grandes empresas como o Vale do Rio Doce. Acho que a grande questão relacionada à CODESA... Houve um levantamento que mostrou que, entre 1968 para cá, o tamanho dos navios, das transportadoras de containers, eles aumentaram 12 vezes. Então, assim, para você... Transporte de container é gigante, né, velho? Aquele Spanamex é gigantesco, né, velho? Então, assim, para você pegar e você conseguir atender bem, né, a atividade portuária, então, você precisa constantemente estar fazendo manutenções e fazendo dragagens ali para expandir essa capacidade e atender melhor toda essa logística. E acho que qual que é a grande questão, né? A gente demorou... A última dragagem do Porto de Vitória, a gente está falando aqui de algo em torno ali... Estou falando ali da profundidade do calado, né? Era algo em torno aí de 10,5, tinha que aumentar para 12,5. E é uma dragagem que não é simples, não é barata, né? Ninguém aqui está pegando e falando que é uma bala de prata, que é simples pegar e mandar resolver. Mas faz parte da vida... Mas faz parte da atividade portuária essa manutenção, organizar o calado. É do business. Exatamente. E aí, qual que foi a grande questão, né? Quando a gente estava na década de 90, se falava muito da necessidade de você fazer uma dragagem na Bahia de Vitória. E isso foi iniciado em 98. Só que a gente teve uma sequência de problemas, né? Ela precisou ser licitada mais de uma vez. Aí o Tribunal de Contas da União encontrou irregularidade, aí faz promessa, aí faz paralisação, aí aumenta custo. E o anseio do setor produtivo capixaba só foi aumentando, né? Porque você tem o desenvolvimento local, a economia do Espírito Santo, ela cresce a um ritmo mais forte que o Brasil nos últimos 50 anos. E aí o setor produtivo acaba tendo que escoar boa parte da produção dele por outro tipo de porto, né? Por portos de outros estados, como o próprio Porto de Santos. chega a ser, do ponto de vista logístico, uma insanidade, porque não é lógico, não é racional, mas aí na hora que você vai pegar e trabalhar com isso, diante de uma ineficiência do porto local... Se não tem capacidade, eu vou para outro porto, né? Simples assim. Exatamente. E aí acho que qual foi a grande questão, Adriano? A dragagem, ela foi realizada, só que ela demorou quase duas décadas para ser finalizada. Puta merda. Então, assim, talvez essa dragagem que quando ela foi finalizada só em 2017, ainda demorou licenciamento para conseguir liberar a navio, que demorou uns dois anos ainda. Então, assim, é o sentimento de perda do bonde, né? Porque, na verdade, talvez esse período já deveria ter sido feito umas quatro ou cinco, ao invés de 12,5, o calado tinha que estar em 20. Mas a gente vai perdendo essa questão. Tudo isso é culpa da codeza e a gente vai ter a solução desses problemas agora que desestatizou? Não dá para pegar e colocar todas as digitais do crime nela. Mas, obviamente, diversos problemas de burocracia, erros na hora de fazer o edital da licitação que ela colaborou, teve aí influências dela. E aí, agora que você tem um fundo de investimento, que, inclusive, não foi fácil, né? A gente teve aí mais de 21 rodadas aí até que o fundo conseguisse obter a desestatização da codeza. Que é um bom sinal, né, Luan? É um sinal de que o pessoal estava querendo. Tinha 21 rodadas e o pessoal está querendo levar o negócio. Então, vem perspectiva boa, né? E aí, assim, eu acho que aponta um pouco para um novo modelo de desenvolvimento. Porque, assim, todos esses marcos de infraestrutura que a gente tinha no Brasil, basicamente, eles eram feitos em virtude das decisões da União, das decisões de Brasília e das prioridades de Brasília. E aí, sendo sincero, assim, como capixaba, a classe política capixaba não tem tanto peso político e protagonismo nacional enquanto outras regiões. E aí, o problema da tomada de decisão política é porque, assim, recursos são escassos, às vezes não parece, mas até no orçamento público eles são escassos também. E a gente, na tomada de decisão do que iria priorizar, muitas vezes, o peso político do Estado, do governador, da bancada de deputados acaba influenciando essa tomada de decisão e criando distorções. Então, talvez, a gente aqui, esse desenvolvimento do complexo portuário de Vitória, talvez a gente já tivesse uma questão mais acelerada, a gente tenha ficado um pouco para trás por não ter sido priorizado em alguns momentos. Você pegar e você demorar 20 anos para fazer uma dragagem, acho que pode ser um indicativo de que talvez não era bem a prioridade de Brasília, embora a prioridade do setor produtivo local ficava desesperada cada vez que isso aparecia no jornal. Então, acho que esse é um ponto. Só que aí, acho que uma questão que a gente tem vivido no Brasil como um todo e aqui acho que vai um pouco além da questão portuária, Adriano, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de que transportar é preciso, é que o modelo de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil ele sempre teve um protagonismo estatal e a gente chegou a um momento de restrições orçamentárias muito fortes que não sobrou alternativa. Olha só, vamos chamar a iniciativa privada, vamos melhorar marcos regulatórios, vamos dar aqui um pouco mais de segurança jurídica para esse tipo de investimento. ali a partir dos anos 90 a gente começa a ter com estabilização inflacionária e macroeconômica, talvez ainda distante do que nós queremos e merecemos e ansiamos, Adriano, mas a gente teve uma revolução macro no Brasil e a partir disso o mercado de capitais ele começa a se desenvolver a ponto de quando você dá essa segurança jurídica como foi no leilão da B3 da CODESA você tem fundos de investimento fundos de investimento em infraestrutura e participações como foi o caso ansiando por pegar olha, eu vou pegar esse negócio eu vou gerir ele eu vou fazer os investimentos sem precisar de 20 anos para a gente pegar e fazer uma dragagem relativamente simples e porque eu quero pegar e explorar todo o potencial dessa área que Porto de Vitória inclusive ele tem uma extensão que não é aproveitada ainda então entre todas essas no hall de pipeline do que o fundo agora de investimento vai ter que fazer ele tem toda uma área que ele ainda pode explorar que simplesmente não foi e não foi por falta de investimento e esses investimentos agora eles vão acontecer pela iniciativa privada na mão do mercado de capitais e esses fundos de investimento e aí é que eu vou explorar além aqui da questão da codeza da mesma forma do saneamento básico a gente estava até comentando aqui que o Diogo McCord que é o secretário de desestatização ele além de atuar nessa parte ele também teve uma relevância muito forte dois anos atrás em relação ao novo marco do saneamento básico e eu acho que essa questão a lógica é a mesma você tem concessões que estão sendo licitadas de infraestrutura sanitária e os fundos de investimento eles que vencem eles vão ao mercado para conseguir prospectar esse dinheiro olha eu tenho esse projeto aqui no pipeline eu tenho essas projeções de rentabilidade e pessoas físicas poupadores também podem acabar entrando nesses fundos de investimento em infraestrutura isso tem acontecido muito forte no saneamento básico isso também vai acontecer agora nesses fundos de investimento da atividade portuária e vai continuar acontecendo não só porque outros lugares fora do mundo as regiões desenvolvidas elas conseguiram se desenvolver toda essa infraestrutura que elas têm justamente dessa forma enquanto o Brasil aqui ficava insistindo em tentar resolver problemas públicos com soluções públicas e não o contrário então acho que esse que é o ponto acho que a desestatização da CODESA ela abre um farol de esperança para o setor produtivo local de que olha a gente talvez depois que esses investimentos grossos esses investimentos sejam realizados talvez eu não vou precisar pegar e fazer uma exportação ou escoar a minha produção por Natal pelo Rio Grande do Norte talvez eu vou poder fazer no meu próprio estado enfim acho que esse é um é um dos pontos ali de grande expectativa dos capixabas e que felizmente o primeiro leilão foi feito aqui é essa questão de ser o primeiro leilão é interessante na minha ideia assim você me corrige mas no meu ponto de vista tem dois fatores que fez Espírito Santo ser a primeira a primeira privatização portuária primeiro o fator que você já falou que ainda tem um potencial de expansão que é diferente do Porto Santo Porto Santo lá o povo briga por metro a briga lá por espaço é gigante aí vocês tem um potencial de expansão e outra que o Espírito Santo vamos ser sinceros está dando show nos indicadores de liberdade econômica de empreendedorismo tem essa tem assim é um lugar que se privatizar parece que o negócio o ambiente econômico ajuda é mais ou menos isso mesmo ou não é muita animação da minha parte de fato se você for olhar os levantamentos que mediam a qualidade do ambiente de negócios entre estados aqui no Brasil todos eles o Espírito Santo ele vai estar no topo foram 20 anos de muita estabilidade política aqui que acabaram contribuindo para que reformas fossem feitas mas não reformas no sentido de professor pardal olha tive uma ideia aqui vamos executar mas foram muitas reformas estruturais foram feitas e aqui eu posso falar de questão de saúde de educação de segurança de responsabilidade fiscal que foram inspiradas em boas práticas internacionais você não precisa pegar e inventar a roda para você pegar e fazer uma gestão boa você pode simplesmente pegar e se inspirar em boas práticas e adaptá-las à sua realidade e a gente teve nesse século uma sequência de trabalhos de governos diferentes que acabaram contribuindo para isso e com muito amparo muito impacto muita influência e muita observação do setor produtivo capixaba que se reuniu justamente para pegar e influenciar de forma positiva como que esses trabalhos poderiam ser melhor desenvolvidos posso citar aqui diversos exemplos de reformas que foram feitas em que a sociedade civil se reuniu fez eventos para discutir temas trazendo especialistas trazendo pessoas de fora referências de fora e colocaram na mesa para conversar olha tem uma boa prática que foi feita lá no Ceará e essa boa prática aqui estão os resultados daquele estado foi feito dessa forma então aqui a gente também gostaria de pegar e se inspirar no que comprovadamente deu certo lá eu vou dar um exemplo aqui o ICMS educacional de você pegar e você já que você tem que distribuir parte do ICMS arrecadado obrigatoriamente para os municípios e aí você tem critérios de demografia você tem critérios ali diversos critérios que tem que ser seguidos porque não incluir o indicador do desempenho na educação então isso estimulou as escolas no Ceará a melhorar as taxas de alfabetização e isso gera externalidades positivas para toda a sociedade se você pega você tem uma melhoria nos indicadores educacionais capital humano é uma das coisas que inclusive as empresas investidores mais olham antes de pegar e entrar em uma região então esse foi um exemplo a gente teve diversos e nessa questão da infraestrutura aí é um pouco de problema voltando um pouco aqui para o nosso tema porque isso dependia de marcos regulatórios federais para você ter segurança jurídica e para você e se você não tem segurança jurídica não tem como você pegar e você fazer um investimento aqui quem é louco de pegar e colocar capital na Argentina ou quem é louco de colocar capital na Venezuela guardadas as devidas proporções quem é louco de pegar e fazer um investimento que talvez mudando o governante ali a gente pode pegar e reescrever regras quantas licitações concessões de rodovias a gente já não viu no Brasil serem feitas e desrespeitadas por governantes próximos à eleição de controle de preços que tinham sido acordados previamente então assim você criando essa insegurança no setor jurídico você obviamente vai restringir o interesse do setor produtivo e quando a gente tem por exemplo um leilão como foi feito na B3 que você tinha basicamente dois grandes fundos de investimento interessados você tem dezenas de rodadas e lances até o martelo finalmente ser batido que inclusive foi o último martelo que o Tarcísio de Freitas bateu à frente do Ministério da Infraestrutura acho que há uma sinalização positiva que a gente pode ter uma mudança de marco uma mudança de visão que inclusive já tem acontecido não só no Espírito Santo mas no Brasil como um todo de você trazer capital privado para resolver esses problemas que a gente tem ao invés de ficar insistindo em soluções públicas e deixa eu te perguntar nem tudo são flores Luar você tem uma percepção de alguma coisa que traz preocupação para o setor produtivo na sua perspectiva nem tudo está perfeito o que poderia ter sido arrumado de melhor forma ou alguma perspectiva que você tem que nem tudo são flores desse processo entre as questões é que assim você tem a CODES ela administrava mais de um porto não era só o porto de Vitória então assim você não vai ter ali uma questão de concorrência então acho que concorrência é sempre bom isso já é um indicativo ali que foi fonte de críticas que talvez o marco poderia ser arrumado de outra forma para não existir esse receio é óbvio que se você tem um edital e ele é cumprido a risca isso não vai ser um grande problema mas acho que o grande ponto aqui é que no leilão da CODESA entrou Vitória e Barra do Riacho entrou Barra do Riacho também mas acho que o grande problema aqui é que a gente tem receios de que vai acabar aumentando muito o custo antes dos benefícios serem sentidos então assim talvez você tenha uma perda de competitividade comparativa a outros estados num primeiro momento e aí aqui eu vi levantamentos para mais de um lado apontando isso alguns levantamentos sendo de forma positiva outros com receio de aumento de custo e essas discussões às vezes elas não são tão técnicas tem muitos lobbies por detrás da questão que podem distorcer um pouco uma análise racional e detalhada mas acho que o Espírito Santo tem outros portos inclusive projetos de portos privados como no norte do estado e que vai já começar com uma capacidade muito interessante quando ela começar a operar nos próximos dois, três anos então ao invés de ter uma iniciativa de ter o setor público de você ter que tirar ele para trazer mais eficiência num segundo momento a gente já tem pontos aqui no estado de capital privado com o projeto desde o início ao invés de talvez ter que consertar lá na frente um outro projeto de infraestrutura por exemplo dentro desse sentido o aeroporto de Vitória foi outro exemplo também eu acho que acaba ilustrando um pouco o que é uma tônica dentro da história capixaba de você ficar dependente de um investimento que viria da União e esse investimento muitas vezes acabar sendo distorcido dentro da ordem de pipeline de prioridades de quem comanda a cadeira presidencial ou das forças políticas ali que a influenciam e a gente ter um projeto que às vezes deveria demorar um ano um ano e meio dois anos como era projetado inicialmente demorar duas décadas a história do aeroporto foi igual foi inaugurada depois de quatro presidentes então e agora a gente só começou a fazer quando foi para o privado que aí mudou tudo exatamente e aí agora a gente tem e a gente tem uma é você esteve aqui recente meu convite eu já estive eu estive aí não foi ótimo cara e assim eu já tinha ido em Vitória há exatos dez anos atrás eu tinha ido em Vitória em 2012 para passar as férias com os meus filhos o aeroporto era era que nem o de Goiânia do tamanho de uma rodoviária menor até de que eu tenho rodoviária no Brasil muito maior né e aí depois você me convidou né no evento aí no Líderes da Manhã que foi ótimo e aí me assustei assim de ver o quão ficou bom o aeroporto aí de Vitória né e muito disso se deu inclusive primeiro assim toda licitação ela foi pública né então ela só chega em mãos privadas mesmo é um ano e meio depois do aeroporto já estar ali em funcionamento na parte comercial dele mas depois que chegou na concessão privada a concessionária ela tem todo um rol e uma visão de pegar e criar muito mais que um aeroporto que as pessoas vão para viajar de ser um aeroshopping né um ponto de encontro na cidade um complexo ali com diversos interesses e visões comerciais que vai muito além de você pegar e você ir lá quando você precisar se deslocar então e a nesse caso a concessionária é a mesma do aeroporto de Florianópolis que é considerado o melhor do Brasil só que lá em Florianópolis ela já estava desde o início do projeto que ela entrou no meio e apenas com um ano e meio ali de atividade da concessionária a gente já tem o aeroporto de Vitória como o terceiro melhor do país né e um potencial enorme tá da mesma forma que o porto de Vitória que é o tema principal aqui ele tem mais de um terço de espaço para ser explorado segundo algumas projeções o aeroporto também de Vitória a gente tem aí um terço ainda também para ser explorado até quando eu fui olhar os números eu até achei interessante ser tão próximo né então assim você tem um espaço de crescimento de investimento ali de entrar capital privado para aproveitar todos esses dois complexos ao entorno e conectando esses complexos melhor com o restante da cidade enorme então e de novo acho que o grande problema né tem um tem um professor chileno que fala isso né que por muito tempo a gente procurou por soluções públicas para problemas privados né a gente agora finalmente no Brasil a gente parece que está começando a fazer o contrário ter soluções privadas para problemas públicos né e problemas públicos que estão ali diretamente o setor produtivo vai ser beneficiado se isso for bem conduzido show e assim agora vamos expandir você já tocou bastante já falou um pouco do Brasil mas especificamente né agora o Luan liberal que conhece do Brasil todo o cara aí reconhecido e tal como é que você vê você acha que dá para expandir esse modelo para outros portos você acha assim que o caminho é esse ou tem alguma coisa além disso para ajustar ou dá para a gente acelerar esse processo aí e aplicar no Brasil todo e colocar outros portos aí na na linha de de desestatização como é que você vê isso eu olho a privatização sempre como um norte tá Adriano mas eu não acho que ela pode pegar e ser tratada como uma panaceia em que muitas vezes alguns liberais a tratam né tipo assim olha privatiza tudo isso não significa necessariamente que alguma questão vai ser melhorada né depende muito do marco regulatório que vai ser adotado aí eu vou dar aqui como exemplo a questão é da dos correios da Argentina né ele foi privatizado era um monopólio público ele virou um monopólio privado no marco regulatório você não tinha é regras explícitas de investimento que deveriam ser feitas né pra aumentar a capacidade ali melhorar a qualidade o esforço ali da questão foi tão ruim mas tão ruim que nem sequer a a a concessionária vencedora pagou pela alienação que tinha sido feita e aí obviamente você pegou e você trocou o governo os preços aumentaram a qualidade não melhorou é porque você criou um sistema de monopólio privado aí obviamente você queimou o filme das privatizações na Argentina que estavam pareciam ter um início proeminente nos anos 90 naquele país então foi uma tomada de decisão política muito ruim que foi feita justamente por esse problema e aqui a gente não pode cair nesse tipo de erro né acho que o mundo hoje é muito mais globalizado academicamente a gente tem muito mais acesso a informações pra não cometer esse tipo de erro né pra de novo você pegar e você se inspirar no que foi bem feito em outras regiões do mundo e assim eu também me incomodo um pouco eu não sou um cara que gosta muito de jargões e eslogans porque apesar de eu reconhecer que eles têm um papel às vezes o meme né ele tem um papel ali de conscientização mas eu acho que isso pode ser um first step né um início mas não pode ser a gente não pode pegar e basear todo o movimento e pegar e falar privatiza tudo se não tiver um aprofundamento né qual que é a diferença de alienação concessão e parceria público-privada se a gente não tá ali entendendo bem como que funciona cada um desses marcos fica até difícil você pegar e você apontar problemas em determinadas questões ou pontos de melhoria ou eu não cair nesse tipo de erro como a Argentina cometeu na questão postal deles né que logicamente foi reestatizado assim que houve mudança de governo então eu acho que essa é uma das preocupações assim que eu tenho em relação ao movimento liberal ao falar de desestatizações como um todo mas eu tenho uma percepção muito otimista a gente tem um pipeline de projetos de concessão de rodovias aeroportos portos e ferrovias ferrovias inclusive a gente teve poucos que aconteceram mas a gente inverte um pouco a lógica com um novo marco aí das ferrovias a gente teve a aprovação da lei da cabotagem da nova lei da cabotagem a gente teve a aprovação de outros marcos regulatórios que dão segurança jurídica para na hora que foram desenhados os projetos e os marcos regulatórios a iniciativa privada e o mercado de capitais olhe com mais atenção e mais interesse as oportunidades de mercado que isso cria de novo invertendo aquela lógica de investimento em infraestrutura com protagonismo do estado passar a ser investimento em infraestrutura com protagonismo da iniciativa privada do mercado de capitais show de bola sensacional acho que é isso mesmo Luan eu acho que você falou tudo a gente tem que ter o meme para fazer lá o privatiza tudo imposto é roubo a gente tem que para chegar nas massas mas na hora do vamos ver de fazer o processo tem que estar bem embasado tem que ter esses fundamentos todos e a gente está construindo isso agora a base de um processo de privatizações está sendo construída agora nesse governo foi onde surgiu esse espaço para esse assunto ser discutido Luan então caminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista esse bate-papo incrível da hora muito bom ter você aqui no podcast fazia tempo que eu já estava precisando te convidar para vir para o nosso podcast queria que você mandasse uma mensagem final para a nossa audiência para as pessoas que acompanham Transportar é Preciso bom acho que o principal ponto aqui é que a gente tem tido uma agenda em um momento muito positivo para a infraestrutura no Brasil com essa mudança de modelo de protagonismo do Estado passando aí para o protagonismo da iniciativa privada para a gente construir infraestruturas que são necessárias para acompanhar esse crescimento da economia brasileira e essa retomada econômica da economia brasileira mas acho que um ponto de preocupação que eu tenho é que essa agenda positiva ela foi criada muito em virtude da necessidade também se a gente for olhar governos anteriores que tinham um discurso de antiprivatização também estavam batendo recordes de concessão talvez não com marcos regulatórios tão adequados que não estavam sendo atualizados para as necessidades que a gente tem hoje do século XXI mas apesar do discurso antiprivatização muitas concessões também estavam sendo feitas e batendo recordes aí naquele período eram mais infraestruturas ligadas a rodovias o sistema rodoviário apesar disso da narrativa ser uma coisa e a prática talvez não ser e eu vejo muita gente pegando e estimulando esse discurso que narrativa não importa importa e importa muito e eu tenho muito receio dessa agenda positiva ela acabar sendo interrompida interrompida por questões ideológicas justamente quando você tem uma narrativa você pega você cria um flow ali para por exemplo a gente estar aqui discutindo que transportar é preciso mas e isso ninguém discute mas a questão é o como como que a gente vai fazer isso da melhor forma e para que o setor produtivo esteja caminhando aproveitando todo esse esse complexo que está sendo criado então acho que a mensagem final é essa a agenda positiva ela está acontecendo e ela não pode ser interrompida show de bola Luan obrigado pelo seu tempo sei que você é um cara muito corrido muito obrigado você que acompanhou o nosso podcast e não se esqueça transportar é preciso e o embarque é imediato muito obrigado valeu pessoal forte abraço muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri